Fala família, estou aqui na plantação de motos do vovô Jura Aqui na Guimarães Motos e aqui está comigo o Lucinho E aí Fih? Salve Chicão, salve a todos os internautas Beleza? Eu vou só mudar de lado a câmera aqui Porque eu estou na câmera ruim, eu vou virar aqui agora, tá? E aí, está olhando para o outro lado Pronto, agora sim a gente está na câmera certa Agora melhorou E aí Lucinho, tudo bom? Graças a Deus, que me faz E essa plantação de motos aí? Você vê, está crescendo, né? A gente tem aqui muita moto agora para a pronta entrega Vamos aproveitar que a Honda não tem moto para a pronta entrega E vamos vender essas motos aí para a pronta entrega Estou doido para entregar essas motos Estou precisando ver meu pátio vazio para encher de novo Olha só galera Aqui tem moto para a pronta entrega Essa é a diferença E pode ter certeza que se você vier para cá Você vai ter moto para a pronta entrega E você vai ter, além de moto para a pronta entrega Facilidade de pagamento, preço bom E outra coisa A gente fala de moto para a pronta entrega Mas você não vai esperar 90 nem 120 dias para entregar Não, pronta entrega que a gente está falando No máximo que você vai esperar é 4, 5 dias Para ativar a moto Para ativar, emplacar a motocicleta Inclusive, na linha 150 da Hall 2 Nós estamos entregando ela emplacada Tá, vamos mostrar então a linha 105 Vamos começar aqui com a Chopper Vamos lá, Luciano Vamos lá Você está entregando então Todas essas que estão aqui Seja a DK150, Chopper Road emplacada DK150FI, DK150 carburada Ah, tem isso também A linha de 125 Estamos entregando todas emplacadas 21 Eu acho que não tem nenhuma concessionária aqui em Salvador Ou na Bahia que esteja dando emplacamento de cortesia no início do ano Não Eu acredito que não Essa geralmente é uma campanha que se faz no final do ano Geralmente Tem prazo para terminar essa campanha? Cara, a gente está com essa promoção Incrível que pareça Desde novembro Entendeu? A gente está com A gente estava marcado para terminar agora dia 30 Dia 30 de 1 Hoje são dia 27, né? Dá tempo ainda quem quiser correr Chegar aqui Mas ainda vamos sentar com a direção Para saber se vamos estender Essa promoção do emplacamento Possivelmente sim Mas quem puder e quem quiser Adquirir logo o seu veículo Só motocicleta Certo? 125, 150 Tem a VR 150 automática também Nós estamos entregando até dia 30 Emplacada 2021 Mas não é só IPVA não É emplacamento total, tá? Você só vai pagar agora dia 2022 2022 Exatamente Tá, vamos começar então O que eu acho interessante é que vocês têm as duas opções Tanto a DKFI Que é a injeção eletrônica Quanto a carburada E aí vamos falar para a galera Muita gente fica com dúvida Pô, qual a diferença E qual a vantagem De você ter a DK150 Injetada ou carburada Você, Lucinho Tem uma experiência Com a carburada Muito boa Muito boa Positiva E aí eu queria que você falasse para a galera Que está na dúvida Porque tem uma diferença aí Ainda de mil reais A diferença é mais ou menos de mil reais Deixa eu explicar o seguinte gente A versão carburada Qualquer motocicleta carburada Zero quilômetro Que você esteja comprando hoje em dia Não é o carburador Não é que nos carburadores antigos Já tem uma modificação Em termos assim, vamos dizer De tecnológica Certo? O produto é outro O material utilizado é outro Certo que Qualquer veículo Qualquer motocicleta Carburada Se você deixar muito tempo parada Tipo assim, 30 dias ou mais Se você não fechar a válvula de combustível E secar o carburador Você vai ter um problema Com a crosta que vai criar Mas isso é por conta da nossa gasolina Que é de baixa Infelizmente é de baixa qualidade É a mais cara Deveria ser a melhor Mas não é Infelizmente é de baixa qualidade Então a gente quando vende Eu particularmente Como consultor de vendas Aqui da Guimarães Motos Eu sempre digo a pessoa E informo E mostro como funciona É simplesmente você fechar o carburador A válvula de combustível Do carburador Do tanque de combustível Para o carburador E deixar ela secar o carburador Quando você chegar Depois de 30, 40 dias O seu carburador vai estar limpo Vamos mostrar aqui Da Chopper Essa aqui é carburada injetada Essa aqui é carburada também Então vamos mostrar aqui Onde é que é Sim, gente Válvula de combustível Você vai estar aqui na reserva Você vai estar aqui on E aqui está fechado Você aqui Voltando aqui para a lateral Você está fechado Por exemplo Você vai viajar Vai passar 30 dias viajando Sua moto vai ficar parada O ideal É você o que? Fechar o combustível E deixar a moto funcionando Por quê? Porque ele vai secar Toda a curva A curva do carburador Certo? Ele vai secar toda E o carburador Vai ficar enxuto Ou seja, não vai ter Não vai ter nenhum líquido 450 455 E eu fazia exatamente isso Que você está orientando Chegava em casa Chegava em casa Deixava ela funcionando ainda Deixava terminar todo o combustível Na Cuba E já fechava Já fechava Deixava ela fechada Gasolina Deixava ela funcionando Agora Para você que usa todo dia Não precisa fazer isso não Não precisa Você todo dia Circulando com a motocicleta Andando Você que vai trabalhar Todo santo dia Não vai ter problema algum Não precisa Eu tive experiência Passei 4 meses Com a BK Fazendo teste E realmente Não tive nenhum problema Pelo contrário Só me trouxe alegria Conta aí Qual foi a média de consumo Que você fez O absurdo Cara eu digo Mas tem gente que não acredita Essa moto fez comigo Em torno Mais ou menos De 43 km Com litro Certo? Com a carburada Eu sempre também Pneu calibrado Corrente Toda lubrificada E regulada Certo? Que é muito importante As pessoas pensam que não Mas um pneu descalibrado Além de você Deformar o pneu Você vai ter um consumo maior Um Uma corrente Fogada Certo? Com uma certa folga Ou suja Com areia Você vai ter um consumo maior Porque a moto vai forçar mais Além de ter o desgaste Muito mais rápido Do seu kit Entendeu? Agora vamos falar Para o pessoal A vantagem da injetada Aí você tem Realmente A injeção eletrônica Por ser mais atual E ser um bico-injetor Certo? Você tem uma facilidade maior De não ter entupimento De não ter sujeira Lógico que pode ocorrer Por conta da nossa gasolina Infelizmente Independente Se você bota Vepower Desculpa até fazendo propaganda Mas Qualquer uma Qualquer uma Dessa top Que tem um nível De acanagem maior Você pode correr o risco E me sujar Só que A diferença É que você Não precisa fechar Válvula de combustível Porque não tem Válvula de combustível Para você fechar Porque você Injeção eletrônica Então você Não vai ter esse problema Entendeu? Mesmo que você Deixar uma parada Durante algum tempo Não vai ter esse problema De você ficar fechando O carburador Essa é a vantagem Também da injeção eletrônica E sendo o que? Dizendo Que a versão injetada Vem com um cavalo a mais Por conta de Por ser injetada Ela perde um pouco De força Ok? Então a carburada Tem um pouco mais de torque Do que a injetada Ela tem uma força maior Nas saídas De zero A 20, 30, 40, 50 km Certo? A disposição A disposição da carburada É melhor do que a injetada Certo? A injetada Por sua vez também Pode ser Se a pessoa Que está em cima Da motocicleta Fizer suas revisões Corretamente Fizer tudo direitinho Deixar sua moto Sempre em dia Pode ser Até um pouco mais econômica Que a carburada É isso Entendeu? O meu ponto é isso É que a injetada Ela é um pouco mais econômica Do que a carburada Mas não depende Só da máquina A máquina não se limpa sozinha Não se regula sozinha Depende também da mão É A pessoa que gosta De cortar giro A pessoa que gosta De trocar marcha No limite Do vermelho Ali Do giro Então isso vai ter um consumo maior Vai acarretar um consumo maior Deixa eu mostrar algumas coisas Que eu gosto muito nessa moto Na ADK 150 Galera Dá pra trabalhar Viu? Essa moto aqui É moto de trabalho também Tem muitos relatos de inscritos Que trabalham com essa moto Que trabalham com essa moto Fazem entrega Frete Mototáxi Dá pra trabalhar Acabamento no tanque Ó Bocal Estilo aviação Eu amo Eu amo esse painel Eu amo esse painel Painel com marcador Indicador de marcha Marcador de combustível Contagiro Eu uso o adômetro parcial E nenhum problema A moto não pediu arrego Então assim É uma moto excelente Recomendo pra você Que tá buscando Principalmente você Que tá buscando Um ACG E você sabe Que você não vai pegar Um ACG agora Você vai ter que esperar 120 dias Então vem pra cá Pra Guimarães Você vai fazer Um bom negócio Além de você ter Essa moto emplacada Até o dia 31 de janeiro Por enquanto De repente a diretoria Dá uma alongada Nisso aí também Então aproveita Porque Gente Moto emplacada Você só vai pagar Em 2022 Olha o desconto Que você tá tendo Fora o valor Que você vai deixar De gastar Porque o emplacamento Se a pessoa for fazer O Detran Você vai gastar Em torno de 500 e poucos reais Se for financiado Ainda entra A linha na 5B Que o Detran cobra E se for Na mão de despachante Você ainda vai pagar A mão de alvo Paga 150 reais Então aproveitar Na média Os 600 contos Você tá economizando No mínimo Eu acho que mais Se for com despachante Vai passar por uns 790 Quanto é que tá Essa moto aqui A cara durada Ela tá saindo Por 11,990 E a injeção eletrônica Tá saindo Por 13,350 Todas estão Abaixo Das concorrentes dela Forma de pagamento Luciano Pô A vista Financiamento Cartão de crédito Crediário No cartão de crédito E a gente tem Essa modalidade do crediário Em algumas versões Basta vir aqui Na loja Pra gente sentar Fazer a simulação Sem compromisso nenhum Não precisa vir aqui Tá, tô com medo Vou passar Não vou passar Eu não quero a moto agora Só quero pegar depois Pode vir fazer a simulação Com a gente Nós estamos prontos Pra fazer E ajudar vocês Vamos falar de outra moto Que eu adoro Que eu já tive Inclusive Que é a Shopinha Shopper Road 150 Meninas do Brasil Meninos e meninas Essa aqui é uma moto Pra quem gosta de customização Quem gosta de moto custom É o meu xodó Inclusive é uma moto Que eu recomendo demais Mesma motorização Da DK150 carburada Mesma coisa Motor TSR Menor vibração Moto muito legal Pra uso urbano Não tenho nenhum tipo De queixa Pra essa moto Tá Então assim Moto robusta Você pode rodar Dá pra levar garupa Dá pra trabalhar Dá pra trabalhar também Dá pra trabalhar Tem relato de gente Que trabalha com essa moto Tem vários clientes Meus que trabalham com ela Inclusive Tem essa escolha Porque gostam de moto custom Gostam do estilo Da moto mais retrô Inclusive Ela vem com freadisco Dianteiro E traseiro CBS Todas vezes Esqueci de falar Os dois são CBS Que é um freio combinado E atrás também A disco Tá galera Vem pra cá Vai mostrar aqui Isso é que é legal Nessa versão Freio a disco Na dianteira Freio a disco Na roda traseira Tá aqui Vamos mostrar o painel Enquanto você está falando Daquilo sim O painel da Chopper Não é digital Ele é analógico Justamente por conta Do estilo da motocicleta É um estilo Mais retrô Então o painel Cabe nela Aceita ela Esse painel Mais retrô E a iluminação É linda É porque ela está Sem ativar Senão a gente ia ligar Pra ver Porque ela é muito bonita E o visual também Você visualiza tudo Aqui é o centro A única coisa digital Que é o indicador de marchas É o indicador de marchas E tem que ser digital Justamente pra É tudo certinho A mesma coisa Carburada Certo É o mesmo sistema Da ADK 150 Então é uma moto Que você pode rodar Você pode trabalhar Você pode curtir Você pode viajar É confortável É confortável sim Pessoas mais altas Você é um cabra alto Você não está com muito dinheiro Quer comprar uma moto De 120 150 cilindradas E aí você Pô mas eu sou muito alto Tenho 1,80m de altura Cara dá pra colocar Pedaleira avançada Dá pra colocar Comando avançado Nessa moto Dá pra customizar Dá pra colocar Cicibar Dá pra fazer Muita customização Nessa moto Inclusive eu já vi Até o pessoal Fazendo ela de café race Sim, sim É verdade É verdade E muita gente aí Que sente falta Da antiga Intruder 125 Essa aqui É a substituta Da Intruder 125 Tá É basicamente A mesma moto É a mesma moto Só que é uma versão melhorada Exatamente Com um motor Que vibra muito menos E um motor Muito mais otimizado Esse sistema TSR Nela Das duas Ajuda muito Na pelotagem De quem Tá o dia inteiro Em cima da motocicleta Eu tive uma preta Cara É linda a preta Agora Tá com as cores bonitas Azul A preta Eu adoro Existe a prata também Tem a prata A moto E no caso De placamento Se a pessoa Não for emplacar Aqui com a gente É bem provável Que em três dias Tá com a nova mão Três dias? Três dias Se eu tenho Para pronta entrega Pode correr para cá Gente Que a gente tem a vontade E Lucinho Forma de pagamento E valor Mesma coisa A Super Road Ela está para 11,990 Por ser carburada É o mesmo preço Da DK Carburada Entregamos ela Emplacada Mesma coisa A vista Financiamento Com o sócio Cartão de crédito O crediário No cartão de crédito Aceita a carta de crédito? Aceito a carta de crédito De alguns bancos Porque existe o seguinte Deixa eu esclarecer Existem alguns bancos Que demoram Mais de 30 dias Para pagar Nós estamos habitando Esse banco Que demora Mais de 30 dias Para pagar Eu não vou citar As marcas As bandeiras Por conta de A questão ética E a gente fala Conversa com o próprio cliente Na hora Mas é por conta Do cliente Não ficar Muito tempo Sem receber A motocicleta Porque imagina você A gente só cresce E muda O valor E o tamanho Do brinquedo Mas a vontade De ter aquele brinquedo De ter a moto logo Não tem jeito Você fica ansioso Imagina você Eu vira para você Aceita sua carta de crédito Dois entrada No processo E no meio Do caminho Eu digo para você Eu só estou recebendo Do seu banco 30 dias depois A pagamento O cara vai ficar Chateado com a gente Porque não avisou antes Posteriormente E com razão Vai ficar 30 dias Sem a moto E pagando ainda O consórcio dele Ou a carta de crédito dele Se a gente não tiver quitada Então a gente Prefere avisar Tal banco A gente não recebe Tal lugar Tal empresa A gente não recebe Mas tem uma duma Muito grande De bancos Que são excelentes pagadores E questão de 3, 4 dias Estourando Estão pagando Então anda o processo Mais rápido Então Temos chopper road 150 Carburada Carburada Freio CBS Já estou confundindo aqui Freio CBS Na traseira disco Já a DK 150 É tambor É tambor na traseira Também é CBS Não é isso? Também No caso aqui Tem duas versões Injetada e carburada Para pronta entrega também Pronta entrega também Tem várias cores aqui Tem quase todas as cores na casa Inclusive deixa eu falar Porque o pessoal vai É freio a tambor na traseira E você está vendo aqui Uma bomba de freio Como se fosse Bomba de freio a disco Por ser sistema CBS Gente Ela é obrigatoriamente Ter uma bomba de freio Também na traseira Por quê? Porque quando você Assiona o freio traseiro Ela joga o fluido Para o dianteiro Porque ela freia 70% do traseiro E 30% do dianteiro Então tem que ter O óleo Partindo Para a pinça De freio dianteiro Vamos ver a próxima Queridinha Linde Vamos dar uma olhadinha Na Linde Porque Galera Eu quero focar Nessas motos Mais populares Agora Nesse momento Porque É oportunidade É uma oportunidade Muito boa Que vocês vão ter De comprar a moto Com emplacamento Galera Pera aí né Vamos lá Linde 125 Essa é a Linde 125 Também com freio CBS Certo? Totalmente automática Só faz acelerar E frear Tá? Ela vem com um bauzinho Já de fábrica E é câmbio CVT Vem galera CVT Correia Permissão Para quem não conhece É correia Ou seja Você tem uma vida útil Um pouco maior Do que um kit Lógico Sabendo cuidar Tudo é cuidado Né? E ela é a versão carburada É uma moto É uma moto que é fácil De pilotar É uma moto muito gostosa De andar E outra coisa Que eu vou dizer Essas motos Não são visadas Para roubo Isso Seguro é baratíssimo Seguro é mais barato Bem mais barato De qualquer outra marca De qualquer outra marca Eu faço seguro Muito resistente Seguro Guimarães Mesmo já foi daqui Para São Paulo Duas vezes Sim Então é uma moto Que a gente já tem Uma Vamos dizer assim É Uma confiança Muito grande Né? Motos Uma curiosidade Lucinho Só para quem não sabe Da mesma forma Que eu falei Que a Chopper Que está lá Ela é uma versão É Melhorada Da Intruder 125 A Lindy É uma versão Melhorada Da Burgman 125 É Na verdade Eles são fabricados Pela mesma empresa Pela mesma empresa A Burgman A GSR 150 A Intruder 125 Que é de Houdio Tá gente São todas fabricadas Pela Houdio Entendeu? Junto com a corporação Da Suzuki do Japão Tá? A gente tem A Lindy É um pouco mais leve Do que a Burgman É um pouco mais estreita Que a Burgman Ela é mais forte Que a Burgman Ela tem uma saída Melhor E ela tem um desenvolvimento Melhor do que a Burgman É porque a galera Olha assim Fala Poxa Ela é menor Do que a Burgman Ela é a melhor A galera Entendam Ela é menor Mas não quer dizer Que ela é mais fraca É uma versão Aperfeiçoada da Burgman Com certeza E deixa eu lhe falar Pra vocês que querem Uma moto Um pouco maior que ela Nós temos outra versão Ali pra mostrar Vamos lá Vamos lá É a VR Exatamente Você vai andar hoje Vou andar Hoje ou amanhã Amanhã? Isso VR 150 Fi Ela já vem com Alarme de fábrica Vem com o daú da cor da moto Deixa eu mostrar aqui Que é bem legal Ela já é uma versão Maior do que Você que gosta de scooter Tem? Tem aqui solta Tem? Então vamos lá Vamos lá então Ela tá aqui É melhor Tá aqui gente Cara você tem várias cores Pronto entrega também Pronto entrega Tá emplacamento também É a mesma coisa? Estamos dando A mesma esquema Até dia 30 Estamos dando emplacamento Aguardando agora A diretoria se posicionar Somente pra Se eles vão prorrogar ou não Nessa também? Nessa também Tá 150 cilindradas? 150 cilindradas Fi Que é a injeção eletrônica Ela vem com alarme de fábrica Vem com o daú da cor da moto Com encosto Inclusive acolchoado O baúzinho cabe também Capacete Ela tem um baú dela interno Aqui embaixo do banco Não tem problema não Depois quando eu pegar Pra teste Eu vou mostrar ela em detalhes Então galera Eu vou testar essa moto Eu vou pegar amanhã Pra fazer teste E vou mostrar ela Em detalhes pra vocês Então Tá mostrando aqui rapidamente Porque tem outras motos Pra mostrar Mas vai ter um teste ride E review Da VR150 Lucinho O que me deixa impressionado É que ela é uma moto 150 Injetada Isso É uma moto Uma scooter Injetada 150 Dá pra trabalhar Dá pra trabalhar Dá pra viajar Dá pra você rodar na cidade Pro fim de semana Aqui o suporte O acabamento O acabamento dessa moto É de primeira Ela inclusive tem um porta-luvazinho Aqui Pra você botar um porta-trecho Achei o espaço Bem legal O espaço pra botar o pé Tá vendendo bem essa moto Com esse escuta E é porque a galera Eu chamo de moto também Eu chamo de moto Eu chamo de moto Galera Roda Roda maior Do que o da Linde 12 na dianteira E qual o preço? Ela tá pra 13 É 13,795 Já emplacada 2020 e 21 Todas são 2020 e 21 Já emplacada Já emplacada Vem com o baú Vem com o baúzinho Da cor da moto Certo? Idêntica a cor Mesma cor Mesma tonalidade Com encosto Acuchuado Pro carona E um alarme de fábrica Legal Então Essas são as motos Populares Tá pessoal Vamos agora Para as bagaceiras As grandonas Lembrando gente Que a gente tem Pra pronta entrega Não é brincadeira Aqui não é fake Vocês estão vendo As motos Aqui a gente tá filmando Hoje é dia 27 Do 1 de 2021 Então Pode vir pra cá Que nós temos aqui Pra pronta entrega É muito bom A gente reforçar isso Pessoal Pra vocês entenderem Que tem pronta entrega Nada de esperar 90 dias Nada de esperar 120 dias Faturou a moto Ela é sua Ela tá aqui Você vai escolher E você vai levar Tá? Essa aqui Que escuta é essa aqui? Essa aqui é uma escuta Da Kim Que é a representação Da Suzuka do Brasil também Tá? 300 cilindradas E de ação eletrônica também É o mesmo motor Da Dauntal É o mesmo motor da Dauntal Sendo que com um cavalo a menos de força Por ela ser mais leve Por ela ser mais estreita É uma excelente moto Pra quem quer Uma excelente escuta De escuta É, vamos chamar de moto Vai Eu também chamo de moto Não, eu chamo de moto também Bora É uma excelente escuta Certo? É ABS nas duas rodas Ela vem com ABS nas duas rodas ABS nas duas Dezinha e traseira Certo? Amortecedor duplo na traseira Certo? Vem com o baúzinho de fábrica Caraca, exatamente E pra quem quer uma moto Uma escuta aí De 300 cilindradas Pra rodar Na cidade Pra um uso urbano Uma moto mais estreita Uma moto mais leve Isso É excelente É esse o detalhe Vamos lá A gente vai mostrar lá A Downtown Que é É um pouco maior É maior É grandona, velho É um pouco maior Eu gosto da Downtown Eu gosto Vocês sabem Eu também já fiz teste É, é um acabamento Espetacular Eu já fiz teste Inclusive na época Que eu tinha a Citycom A Downtown Ela tem uma suspensão Muito melhor Do que a Citycom Fiquei uma semana Com a Downtown E aí o que eu acho interessante Pra quem tem interesse De ter uma escuta De 300 cilindradas Como a People Usurbanos Usurbanos E é mais leve Ela é mais leve Ela é mais versátil E a digeribilidade dela No trânsito É melhor também Do que a Downtown Porque ela é bem mais estreita Essa é a vantagem dela Pra Downtown Ela é menor Em tese E mais leve Então acho que Pra galera que não quer Uma moto muito pesada Pro trânsito Tem um pouco mais de agilidade Exato É a People mesmo Qual o valor dela? A People hoje Ela tá pra 22,500 Tá Tem facada também? Ela também As maiores a gente não Tá dando emplagamento Mas a gente negocia Dá pra negociar? Dá pra gente vir aqui Vem pra cá Pra loja Que tudo a gente negocia Boa pras bagaceiras agora Eita bagaceira aqui Aí gente E aqui GSX S1000 Na cor preta com azul E na cor branca Com os detalhes azuis também Deixa eu mostrar aqui pra galera Olha que linda Essa é 750 né? Não Todas as duas são mil É mil? Todas as duas são mil É o que eu confundo cara A diferença é o farol né? O bloco O farol A rabeta Aí é você olhando no dia a dia Realmente Que aí você vai começar a acostumar A formatação do tanque Eu gosto mais da azul cara Mas a branca é linda Mas eu prefiro azul As rodas azuis As rodas azuis Quanto é que tá? 63 e 900 Facilidade de pagamento pro povo Que tá sem dinheiro Tá Aceitamos cartão de crédito Fitamos financiamento Consórcio Certo? Também a gente pode sentar E negociar Colocar uma parte no cartão Cartão de crédito Consegue? Consegue Uma parte a gente consegue É isso Tem gente que prefere até pagar no cartão É Eu não posso botar toda no cartão Veja bem A gente tem também Os nossos compromissos A gente tem que fazer um cartão Da entrada Ele dá uma entrada E divide o resto do cartão Dando uma entrada boa A gente consegue fazer isso Pronto Existe também o crédito Diário e o cartão de crédito Que a gente trabalha Pois é Mas por que eu tô apertando isso? Porque pô Eu quero mostrar pra galera Que a gente tem negócio Tem Tem negócio Não tem esse negócio engessado aqui não galera Eu tô completando agora 17 anos de casa Tá Não é brincadeira não E a gente Eu nunca vi Que nem Já trabalhei em outras concessionárias E nunca vi Nenhum E sou cliente também Né gente Eu também sou consumidor Eu já fui em outras concessionárias Comprar motos Eu já tive mais de 17 motos também Então É uma coisa assim Eu nunca vi Em nenhum outro lugar Que eu fui Você ter acesso Ao proprietário da empresa E sentar pra negociar Com o próprio proprietário Sim Aqui a gente não tem gerente É o próprio Que é o vovô jura Exatamente É o jura É um cara que é Muito flexível Então a gente pode sentar E começar a negociar E por isso que eu puxo isso Da negociação Porque vai que o cara Ele tem um cartão de crédito Com condição de pegar Com crédito Legal pra pegar uma moto essa Ele tem uma grana na mão Exato E ele negocia com vocês Com certeza Uma entrada e parte No cartão de crédito Exato Vem pra cá Que a gente senta e negocia Dá pra fazer com qualquer Dessas motos esse esquema Dá sim Dá sim Prestação Não existe Não tem negociação Hoje em dia Você tem que sentar e negociar Entendeu Pronto Aqui é 750 Aqui é 750 Aí eu vejo Eu entendi agora o bloco Ela hoje Tá pra 52,950 Isso eu tô dando os valores Gente Já com frete de fábrica Incluso Certo Se vocês forem no site Você vai ver Que vai ter uma diferença De mil reais Que é justamente o frete Que a moto vem Da montadora de Manaus Pra gente direto 50 aí Ela tá saindo agora 52,950 Todas pronta entrega Todas pronta entrega Tá Agora vamos pra seminovas Seminovas Eu tenho aqui Vestromil Tenho 4 unidades De Vestromil Eu fico chamando de seminovas Mas é usada, tá gente Eu fico falando seminovas É seminovas ou escambau É usada Eu posso dizer seminovas Porque tem motos aqui Com 5 mil quilômetros É A gente vai mostrar ali já já É Vai vender rápido Essa moto aqui Por exemplo Essa moto aqui Ela tem 5.600 quilômetros Essa aqui É de um cliente amigo Seu Guimarães Deixa eu ir pra vender 5 mil quilômetros? É, se ela tá com 5 mil Ou 6 mil quilômetros Nessa faixa Que ano é? Uma mil cilindrada 2017, 18 Ela tá pra 40 mil Cara, o cara nem rodou Com a moto Louquíssimo Nem rodou Tá quanto ela? Ela tá pra 40 mil 17, 18 Peraí, peraí 40 mil reais 40 mil Uma mil cilindrada 5 mil quilômetros Ela tá nessa faixa De 5 a 6 mil quilômetros E ela tá originalzinha Toda original Com os acessórios Ah, tá com protetor Como ela é versão A Essa motocicleta Ela tá com protetor de punho Que não vinha nela Protetor lateral Protetor de carta E ela tá com descanso central Também E ela tá com a gradezinha Aqui também Ele colocou algumas coisinhas Protetor de carta É verdade Ali, ó Protetor de carta de aço Legal, viu? 40 mil 40 mil 2 mil e? 17, 18 Galera, aí, ó Entre 5 e 6 mil quilômetros 2017, 18 40 mil reais É mil, tá, galera? Mil Exatamente Aqui, tá bom o preço, viu? Tá, sim E aí, eu tô falando Preço bom com o mercado, tá, galera? Porque o mercado tá assim mesmo Exatamente Em relação ao mercado Tem relação com a gente Que a gente tem aqui Motos à vontade pra vocês Essa aqui é mil também Mil também, mil também Aqui é uma 18, 19 Essa aqui é uma 17 É uma 18, 19 também Essas duas são 44 mil 44, qual a quilometragem? Aí as duas estão na faixa Mais ou menos de 20, 25 mil Tá 18, 19 18, 19 Que também 25 mil Pra moto dessa não é nada Lembrando que essa é a versão XT, tá, galera? Essa aqui é a versão XT Roda arraiada Roda arraiada tubeless, tá? E essas duas estão completas Tá, tá completinha mesmo Afastador de alfoque Só não temos baús Mas todas estão com suporte de baú É, baú GIV, padrão GIV É, protetor de motor e carenagem E tanque, né? Na verdade Já com pedaleira Essa versão ela já vem com o protetor de punho e o protetor de carta Isso Certo? Que na verdade é o protetor do óleo filtro Filtro de óleo, né? É, as duas são iguais Só muda a cor Só muda a cor Exatamente Quarenta e quatro Quarenta e quatro É, tá legal, velho Assim Se você for procurar na internet Eu não tô falando que tá barato, gente Entendam Infelizmente É o valor de mercado É o valor de mercado A gente O meu papo com vocês O meu papo de Lucinho Sempre foi A verdade É direto Então assim Se você procurar aí na tua cidade Você vai ver que tá sendo O valor tá realmente interessante Inclusive pro Sudeste Exato Se você mora no Sudeste Vem pra cá pra comprar, tá? Exato Pode vir com essa cartinha E essa coisinha aqui, velho Eila Aí Essa aqui eu botei pra dentro agora Eita Essa tá É zero, zero, né? Essa é zero Já tá vendida, inclusive Ah É sério? Cara, velho Quanto é que tá essa moto? Essa moto hoje em dia Tá saindo na faixa de 84 mil É mil, né? É mil Sem ideia Caraca, velho Essa é a de entrada Porque tem a top Que vai sair na faixa Mais ou menos de 94 E qual a diferença da top Pra essa aí? Na verdade são os Os amortecedores Que são todos pressurizados A nitrogênio A nova E algumas Tecnologias embarcadas nela Painel Né? Controle de tração Essa o que? É 20? 20 ou 21 já? Essas são todas ainda Esse RED São 19 e 20 Ah, 19 e 20 Isso, ainda estão saindo Às 19 e 20 Por conta do stock Que tem na faixa Entendi Caraca, que linda, né? É a campeã, né? É, cara Putz, é linda demais, velho Eu vim daí do lado Linda demais Olha quem tá ali, ó Tá, é Tá saindo da faixa É Já a gente pega ele Aqui outra Outra 1000 Também Essa tá completa Inclusive tem os baús laterais Também E essa aqui É o baú caro da GIV, né? É o baú top da GIV Esse é um top case aí Caro da GIV Já vem também com ela? Já vem com ela Tem dois baús de 21 laterais GIV também? GIV também Tá Essa aqui tá pra 41 mil Certo? Que ano? 2017 e 2018 Qual cilindrada? Mil cilindrais Eu também confundo às vezes Eu tenho 650 Eu bato Eu não consigo Identificar na hora Você parar todo dia Como eu tô aqui todo dia Aí você vê os detalhes Pequenos detalhes Que dá pra realmente Você notar O tanque Dá pra ver umas coisas assim Exatamente Mais diferentes E ali do lado Tem uma mosca branca Como eu gosto de falar É Ali eu acho que vai vender rápido Com certeza Mas vem cá 41 Exatamente 41 Eu tô enfatizando Pra galera Perceber Que tem uma variedade A diferença de preço É muito pequena Pra aquelas outras lá E essa aqui Sendo que essa aqui Tá completa Ela tá totalmente equipada O cara já tá Não gasta mais nada Pra botar acessório Nem suporte desse celular Ele tem Ah já tem também Aqui ó Aqui VX case Já tem corta pipa Já tem corta pipa Já vem até benzida Já vem até benzida aí Muito boa Acelial Doutor lateral Protetor de carros Protetor de baú Suporte dos baú laterais Descanso central Muito bom E já tá benzida Pode ficar sossegado Cara Show de bola Bora Bora pra mosca branca Tenho duas aqui Pra lhe mostrar Mosca branca Essa aqui Fala aí Deixa eu puxar ela aqui Puxa aí Essa é mosca branca Essa aí Vocês vão olhar Quem tiver em outro estado Vai ligar pra cá Pra comprar Porque essa aqui Nem quando ele me falou Eu acreditei Vestron 650 2017 18 Com apenas 5200 km rodados Mas eu vou pegar a chave Pra deixar que é brincadeira não E Tá original Tá pessoal A única coisa que vem Com ela que eu tô vendo É o baú Bauleto né O resto é originalzinha mesmo 650 Não é isso É Vestron XT 650 Ah é Mentir Pera aí Mentir Vai Vai bota aí Que eu vou mostrar aqui a roda XT porque é o seguinte A galera Roda arraiada Tá Roda arraiada Aqui Vamos lá Perdão gente Não é de 5200 não 5.312 Não tem problema não Tá aí 5.312 km Nova 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 Galera Qual a história dessa moto Agora tá tudo original Exceto do baú Qual foi a história O cara comprou Não rodou Na verdade exige Tem alguns clientes nossos Que tem a moto Por questão de De Gostar da moto Ter a moto em casa Pra sair Pra dar um rolé Pra ir um fim de semana E ali tomar um café Rápido e volta Vai ali na Prado Forte Volta 60 km Entendeu pessoal E com a questão da pandemia Ah entendi Geralmente a gente tem muito cliente Que é com a unidade um pouco mais acima Então o pessoal fica em casa O cara viu que tinha um passivo em casa Tinha que vender Exatamente Ficar gastando dinheiro com uma moto parada Não tem porquê né E aí Vamos lá O valor Essa moto ela tá pra 36 mil Mas vem aqui tem negócio Tem negócio Ele já me falou um outro valor também Tem negócio Eu não vou falar não Mas vem pra cá Dá canelada que vocês levam Vem pra cá que a gente consegue Dá canelada Aqui na Guimarães Que vocês levam 36 mil reais 36 Lembrando que 5 mil quilômetros 5 mil quilômetros Lembrando que a 650 a zero Ela tá com 52 950 né É realmente aqui tá Ela vem com ABS Nas duas né E assim galera Tá nova Tá nova Eu tô vendo aqui Tô falando pra vocês Você de outro estado Tá garantido A moto tá zero velho Tá zero Deixa eu mostrar aqui de frente Essa é a cara de passarinho Tá gente É a famosa cara de passarinho Que eu chamo É a cara de passarinho Pra quem gosta do modelo antigo Farol duplo Farol duplo Muito bom Vamos lá Ó Isso aqui vai vender rápido Com certeza Essa vende rápido Gente tá nova Vamos pra próxima Tá muito novinha cara Muito novinha Olha isso aqui Tá novinha cara Tá novinha Tá novinha Tá novinha cara E é realmente moto do cara Que não usa Tá parada mesmo Paradíssima Show de bola Vai Vamos lá Aqui é de um cliente Que deixou pra vender Gostei Essa moto tem 2 mil quilômetros rodados É uma GSXS Sabe o que eu tô percebendo Isso que você falou Muita gente que comprou a moto E não usou No ano Parou 2020 E aí viu É um passivo Exatamente Ele justamente Deixou aqui pra vender Não sei se ele tá viajando Mas ele tá sendo Que ano é? 2020 Pois é cara O cara comprou e não rodou Tá vendo Não é que o cara não gostou da moto Provavelmente ele tá vendo que é passivo Não tá rodando Essa moto tá com 2 mil quilômetros rodados Qual o preço dessa? Essa tá pra 45 mil 750 Não é isso? Eu errei o ano Era de 19 e 20 Perdão É o ano da minha É o ano da minha 19 e 20 Tá com 45 mil Eu também não tô conseguindo rodar com a minha Cara Tá difícil Tá difícil mesmo Então assim A minha não tá com nem com 2 mil quilômetros O pessoal que tá querendo dar um presente Agora tá aliviando um pouco mais a pandemia Mas não podemos largar a mão dos nossos cuidados De jeito que pode fazer nenhuma Só que o pessoal tem mania A gente que gosta de moto Gosta de botar na estrada Pô vai ali Tomar um café da manhã Lá de perto de feira de centana Sim Vai no interior Só que na pandemia tava tudo fechado Isso Não é nem questão de De Não querer ir É porque não tinha pra onde ir mesmo Liberado Exato Além das barreiras sanitárias Que tinha aqui na Bahia Todos os interiores estavam proibidos Gente que não fosse morada 2 mil quilômetros 45 mil 45 paus 2019 e 2020 750 Galera, 4 cilindros, viu? Isso Você quer uma 4 cilindros usada Com 2 mil quilômetros Usada é até Não tá nem amaciada Da moto, cara Olha, galera Muito bom Vamos lá Vamos acelerar aqui Mais uma People Mais uma People aqui, galera Essa é a People 300 também Essa é a Seminova Essa moto tá 17,18 Essa motocicleta Ela tá pra 16,5 16,5 Quantos quilômetros, você lembra? Mas essa moto Se eu ligar Ela tá pra uma faixa De 25 a 30 mil quilômetros Tá Vamos agora Pra essas Limuzines aqui Aqui é caminhão, velho Aqui é caminhão, velho Aqui é caminhão, velho Eu, infelizmente, agora Tô sem nenhuma Zero quilômetros Mas é só Que a gente manda buscar Então eu tô com Essas três aqui Seminovas Duas 2017,18 As grafites Pra 19,5 17,18 Essas duas Uma tá com Se eu não me engano Tá com 3 mil quilômetros A outra Ela tá com 20 mil quilômetros Essa aqui já vem com encosto Essa já tá com Sissibazinho A de lá Branca 2018,19 Tá pra 21 mil 20 mil e 500 Ela 20 ou 21? 21 e 500 Tá com 18 mil rodadas E essas duas? Essas duas são 17,18 Pra 19,500 Quem conversa? Chega pra gente conversar E aqui é caminhão Viu galera? Aqui é caminhão Conforto total Automática, né? ABS nas duas E o que eu ressalto De vantagem pra essa aqui É a suspensão Eu particularmente Não gosto de suspensão de scooter Mas essa aqui, cara Peguei buraqueira Eu lembro que A vez que eu fiquei Uma semana com a downtown Peguei buraqueira Peguei asfalto irregular Ela copia muito bem Pra uma scooter Que scooter não tem Uma suspensão de longo curso Mas essa aqui Você tem um conforto Acabamento Tem um amortecedor Que você levanta o banco Exatamente O banco você não precisa Ficar segurando Fora que você Iluminação Boa e tranquila Sem problema algum Que ela atende muito bem Dá pra fazer compras Dá pra você colocar Embaixo as compras Tudo Realmente é um caminhão Galera É uma moto muito confortável Não vejo necessidade De vocês pegarem Por exemplo Uma 400 Essa moto atende Muito bem Pra você que tá querendo Uma maxi scooter Com certeza Moto eu tô chamando de moto Essa scooter Maxi scooter E aqui de novo A gente volta Vamos só fechar Então o vídeo Reforçando Que nós temos aqui Na Guimarães Pra pronta entrega Pronta entrega Como vocês estão vendo Aí no vídeo As três motos Quatro né A gente tem a Chopper Road 150 Pronta entrega DK FI E carburada E a carburada Pronta entrega A VR 150 E a Linde Todas com emplacamento Todas com emplacamento Então aproveita galera Corre pra cá Meu nome é Meu nome é Lúcio Guzmão Sou corretor de vendas Aqui da Guimarães De motos Certo Telefone da loja 3357-5000 O meu celular particular 719-8407-6680 Certo Pode entrar em contato com a gente E qualquer coisa Manda um alô pro Chico Que ele fala pra gente também Se você tiver Ah Tio Chico Não lembro o contato da Guimarães Pô bicho Na descrição desse vídeo De todos os vídeos do canal Tem o contato da Guimarães Mas se você tiver dúvida Manda um WhatsApp pra mim Porque eu tenho Geralmente eu mando O contato do Lucinho Do WhatsApp E você fala com o Lúcio Resolve Se você que é de outro lugar Não é daqui de Salvador Entre em contato no WhatsApp Com o Lúcio Tá O WhatsApp tá aqui Na descrição do vídeo Tá Ou então ouve aí Volta o vídeo Fala de novo 719-8407-6680 Manda mensagem Que a gente consegue Transportar essa moto Pra que você vai ter que pagar O transporte Né Fili É A gente Nós daqui não estamos fazendo entrega Mas a gente indica A transportadora Pra fazer tudo direitinho Inclusive uma transportadora Que eu já trabalhei Já fiz Transporte das minhas motos Confiável Então Liga pra cá Manda o WhatsApp Pode fechar E se você que é de outro lugar Quer pegar uma moto zero Também tá aqui Pronto entrega Nada de esperar 90 dias Da Honda Do picolé de chuchu Asa de frango Nada disso Não precisa esperar 90 dias Muito menos 120 Vem aqui Você vai ter moto pra trabalhar Tá Pra fazer sua entrega Pra fazer Seu motofrete Ou pra se deslocar Tá aqui ó Qualquer uma dessas motos aqui Com emplacamento Então tem que ser agressivo Nesse marketing É Com certeza Porque na verdade Você não vai encontrar Nenhum concessionário Que esteja lidando emplacamento No começo do ano Primeiro mês do ano Não tem Entendeu Porque realmente É um custo a mais E é mais alto Porque você tá pagando 12 dozeavos Em todos os impostos Do Detran Entendeu Até mesmo Porque o seguro Desceu de preço Estão dizendo Que extinguiu Mas tá Naquela processa De distribuição E não tá Ainda o Detran Não homologou isso Sim Mas tá bem baratinho O seguro obrigatório O resto Continuam as mesmas taxas Infelizmente Esse é o nosso governo Paciência Temos que seguir em frente Então Você que quer adquirir Sua motocicleta Pra trabalho Pra passeio Pra se divertir Pra deslocamento O que você quiser Venha pra Guimarães Motos Suzuki Aqui no Vale do Ogunjá Certo? Salvador Bahia E se você não é de Salvador Entre em contato Entre em contato Pronto e entrega Beijão pessoal Um abraço a todos Valeu